O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje os prejuízos do temporal que destruiu grande parte da cidade de Córrego Novo, no Vale do Aço. Cerca de 100 casas estão destruídas. Destruição também fora das cidades. É o caso da BR-418, no Vale do Mucuri. Veículos pesados estão proibidos de passar por esse trecho que liga Teoflotone a Carlos Chagas. Mais de 150 quilos de drogas apreendidos em Patinga. Uma dupla foi presa. Secretário Estadual de Saúde visita Teoflotone entre os assuntos, o hospital regional e as chuvas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.